A fraldinha vai e vem é uma fraldinha grande que não cabe na panela. Então o que você tem que fazer? O vai e vem e usar a gordura a nosso favor. Então o que a gente faz? Eu vou colocar aqui o sal de parrila, que não é um sal muito grosso, é um sal médio e quem tem só sal grosso pode fazer quebrando o sal ou pode fazer com sal fino. Quebrando o sal a gente põe no liquidificador, certo? É, dá uma triturada. Perfeito. Aí aqui a gente põe na base da gordura também e a gente, dessa daqui, Lucas, como essa parte de baixo ela é mais fina, a gente vai usar essa parte da gordura a nosso favor. Então o que a gente faz? A gente coloca a fraldinha vai e vem, assim ó, vai e vem e vem. Deixa assim, só com a parte da gordura. Ela dobrada. Ela dobradinha, por isso chama vai e vem. Aí é o seguinte, a gordura vai soltar ali na frigideira e vai ficar com sabor e a gente não precisa acrescentar. Eu acho que aqui não vai precisar acrescentar, a gente espera dois minutinhos. Começou a soltar a gordura, a gente não precisa colocar nada de azeite, certo? É isso aí, fica ótimo. Caso a gente necessite, pode colocar um pouquinho de azeite ou de algum outro óleo, enfim, até a banha fica gostosa com essa receita também, né? Nossa, fica muito bom. Banha de porco é uma coisa muito boa. Enquanto isso, Rê, deixa ela aqui, se você quiser deixar essa outra frigideira ou quiser passar essa frigideira pra trás, pode passar, cuidado só com a mão aí. Aí nós vamos fazer um barbecue. Se você quiser, vocês querem o barbecue com um pedacinho de bacon ou sem? Com um pedacinho de bacon. Com um pedacinho de bacon. Chefe Renato, você também? Eu também, você também. Um pedacinho de bacon, então. Um pedacinho de bacon. Então vamos cortar aqui, ó, o bacon, pode ser em cubinho, pode ser, você tem o bacon em tira, em pequenas tirinhas aqui como eu tô fazendo, ó. Coloca um pouquinho de azeite aí, Rê, porque o bacon não tá com tanta gordura. Pode deixar. Ó, aqui a gente corta duas fatias de bacon. É, a gente vai começar a fazer um barbecue, que é um barbecue gostoso, é um barbecue leve e a gente faz com cerveja. É muito, muito bom, ó. Ó, aqui a gente tem, então, o bacon, a gente colocou ali, recolocou um pouquinho de azeite, aí a gente coloca, você acha que vai precisar de azeite lá naquela panela? Dá uma olhada como tá aqui embaixo? Dá uma olhada como ela tá? Ó. Tá indo bem? Tá indo bem. Ó que bonito que tá? Tá bonito. Até a gordura vai ficar bonita. Pensa numa gordura bonita, já pensou, Lucas? Já, a minha. A minha é bonita. Tem gente que gosta. Ó, aqui ó, dá uma fritadinha no bacon, colocamos cebola roxa, nós vamos fazer um barbecue um pouquinho diferente. Então, cebola roxa junto aqui, ó, o bacon, a cebola roxa, aí a gente pode colocar aqui. Rê, coloca um pouquinho só mais de azeite aqui. Coloca. No meio eu vou colocar o alho só pra ele não queimar. Esse barbecue que a gente tá fazendo aqui, você pode usar pra combinar. Rê, eu derrubei um pouquinho aqui. Ah, não tem problema. Aqui ó, tá limpinho. Vou colocar. E aqui eu errei mesmo, esse daqui, ó. Deixa eu tirar, pronto. Ó, esse daqui eu tiro. Aí, vamos passar aqui um malquinho. Ó, é o seguinte, você que tá acompanhando a gente agora, a gente tá fazendo a fraldinha junto com o barbecue. Se tiver qualquer dúvida ou pedido, Lucas, pode falar. Olha, tem um elogio aqui. Ah. Um elogio que eu achei bacana, é o Pedro Casanova. O Pedro comentou assim, muito bacana, divertido e descontraído esse formato. Apresentação da culinária show. Não são todos os dias que posso acompanhar o programa na íntegra, mas sempre admirei o trabalho do chefe Edu. Grande abraço e sucesso sempre. Como é o nome dele? É o Pedro Casanova. Pedro, muito obrigado pelo carinho. Quando tiver crítica, pode mandar, a gente aceita também numa boa, mas muito obrigado pelo seu carinho. Aqui a dica, então, pra você, Pedro, e pra todo mundo em casa, nós vamos usar duas pápricas. A páprica doce e a páprica defumada. Quem quiser usar a picante com a defumada, pode. Pode. Quem quiser usar uma páprica só, Rê? Pode também. Pode. Porque você tá usando esse bacon que é legal, essa dica, pra puxar o defumado do bacon. Pra quem não encontrar a defumada, né? E vai ficar uma delícia. Aí, aqui o que a gente faz? Pode colocar aqui uma xícara de molho de tomate, ó, uma xícara de molho de tomate, refogamos junto aqui, aí colocamos junto aqui uma xícara de ketchup pro barbecue, então, um barbecue caseiro, que o Renato é fã desse barbecue. A primeira vez que a gente fez essa receita, você falou, Edu, foi uma das receitas que eu mais gostei. Eu acho que foi a que eu mais fiz na vida depois que eu comecei a trabalhar com você. É muito boa. Então, a gente pode dizer que o barbecue mudou sua vida. Mudou. E coisa boa. A vida ficou melhor. Aqui é o seguinte, a gente pode colocar uma colher de sopa de vinagre. Pode ser um vinagre de maçã, um vinagre de limão, uma colher de sopa. Aí, a gente coloca aqui também a mostarda. Uma colher de sopa de mostarda, cheia, ó. Misturamos aqui. Na sequência, aqui vai o ingrediente. As pessoas me perguntam assim, qual é o principal ingrediente? Na minha opinião, é o açúcar mascavo, que vai fazer a diferença no sabor. A gente já está na hora de virar já? Não, é. Ainda segura aqui, se você quiser. Se quiser, vamos fazer já. Ou se você quiser também, dá para virar, está bonito. Aí, ó, na fraldinha vai e vem, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Olha, olha como ela está. Está vendo ali? Até a gordura está bonito. Agora a gente... Fraudão, hein? É, fraudão, hein? Agora aqui, ó, a gente faz o vai e vem. Você concorda que essa parte aqui, de baixo, ela é mais gordinha? Sim. Então, deixamos ela aqui mais tempo. Sim. Tá? Voltamos para cá. Enquanto isso, na outra panela do barbecue, 4 colheres de sopa de açúcar mascavo. Eu acho que faz toda a diferença. Vale a pena o pessoal procurar o açúcar mascavo, deixar aí em casa, porque a gente passa não só essa, mas outras receitas que fazem a diferença também, usar mascavo. Já mandaram para a gente aqui, chefe Renato, chefe Edu, a Vi Francisco está querendo saber se dá para utilizar o açúcar tradicional ao invés do açúcar mascavo. Dá, não vai ficar a mesma coisa, mas dá. Tem alguma outra dica, Rê, que... É que eu também acho que não é tão comum, mas melado de cana ou rapadura ralada. Rapadura, daí você... Mas se ela não tem açúcar mascavo, não vai ter rapadura. A gente já fez também com goiabada. Mas com rapadura fica bom. Com goiabada a gente já fez. Dá para fazer um caramelo também e usar o caramelo com açúcar branco. Também fica bem gostoso. Tive uma ideia, então. Como é o nome dela? É... Perdão, acabei de passar dela. O próximo barbecue que eu vou fazer... A Vi Francisco. Tinha uma ideia. Diga, Edu. Gosta as suas ideias. O próximo barbecue que a gente vai fazer, nós vamos caramelar o açúcar, jogar o bacon. Joga o bacon, carameliza o bacon. O bacon vai passar esse sabor para o açúcar. Aí depois a gente continua. Boa. Ótima ideia, Rê. Eu só complementei a tua ideia. Obrigado. A ideia foi sua. Obrigado, Johnny Side. Aí, molho inglês. Aqui, molho inglês. E para finalizar, mais ou menos duas xícaras de cerveja escura. Ainda me permite falar que geralmente a gente fala que dá para substituir, até dá, né? O molho de soja geralmente pelo molho inglês. Aqui fica muito diferente, porque vai pesar muito no sal, porque o molho inglês é mais ácido e o molho de soja é mais salgado. E a gente descobriu com a nutricionista, a dona doutora Paula, que o molho de soja, junto com o chefe Edu, tem cerca de 542 miligramas de sódio. Certo? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa, tem muita coisa. E de determinada marca, cada um tem uma quantidade. Tem, claro. Por acaso, aquela que a gente usou tem bastante. E aí, o que você pode fazer também? É diluir ele, não tem problema algum. Olha esse barbecue que maravilha. É espetacular, é muito gostoso. Enquanto isso, a carne está ali, aqui está o barbecue. A gente pode começar a fazer, se vocês quiserem, os legumes. O que vocês acham? Acho uma ótima ideia. Eu não vou comer, mas acho uma ótima ideia. Estou brincando, estou brincando. Fica tão gostoso. Piadizo. É, pega o gostinho da carne. Espera aí, mas uma carne, um molho de barbecue. O que eu vou servir primeiro? Obviamente, a carne e o molho de barbecue. Aí, o legumezinho, vou só dar uma... Esses legumes vão te surpreender. Eu tenho certeza absoluta, até porque teremos abóbora. Aí, o Chavito também vai ajudar bravo. Não vou falar mais nada. Bem, se você quiser, você pode finalizar. Vamos mostrar aqui para vocês rapidamente. Foi de um lado, foi do outro. Esse lado mais grossinho, não foi? Agora, a gente vai fazer a parte do meio. Então, a gente vira aqui e faz... Obrigado, Luquinhas. Viramos aqui e deixamos assim. Na volta do intervalo, você vai ver que ela não revirou, não aconteceu nada e ela vai estar perfeita.